No vídeo era isso, e a gacha do Francazina disse Ah não, you have to have a win! Não sei se quero ouvir a música do que é, sabe guys? Desculpem-me. Deus me dê paciência. Vamos ouvir o Blame. Blame something. Fica fixe este trocadito. Blame something. Fica fixe. Trocadito. Já viste Vado? Não, nem estou muito interessado. Só se der em Donation. Olha! Vai-vos misturar. É isso que eu estava a pensar. Mano, isto está muito bom. Sim senhor, bro! Vai-vos misturar. Vai-vos misturar. Vai-vos misturar. Vai-vos misturar. I am... I am... I am... I am... Vamos lá! Isto não tem nada a ver com o Mambo. Nada mesmo. Isto está só o Bad Abol. Calma guys. Respirem. Não tem nada a ver com o Bad Abol. Não tem nada a ver com o Bad Abol é radiofone. É pá a sério é o epic really. Pá olha. Isto não é a primeira vez que acontece nesta live stream. Mas são raros os momentos que acontecem. Obrigado deixado-me ir pelo host man. Blame. Se puderes mandar-me uma mensagem para o Instaman. Para eu saber o teu Instagram. Para eu fazer uma história para o pessoal ver isto. Eu vou publicar aí o link. Sou capaz de meter a react. Muito provavelmente. Se conseguir ter o VOD não mutado. Porque isto é estúpido. Estar com 700 views. Não faz sentido nenhum. Portanto pá. Nunca conseguir ajudar. Este gajo já devia estar numa cena. Tipo numa label. Honestamente. Este gajo já devia estar numa label. Isto é ridículo. Ele se calhar não tem conta na Twitch guys. Ele deve ter doado e pronto. Deixem-me aqui tentar. Deixem-me aqui tentar fazer uma coisa. Deixem-me aqui tentar fazer uma coisa. Fixo meu. Está aí o link guys. Eu não sei se isto vai aparecer. Assim. Não por acaso apareceu. O YouTube já está todo fodido outra vez. Partilhar. Pois. É que eu queria o YouTube. Como deve de ser. Mas pelos vistos não vou ter isso. Agora como é que eu ponho isto? Era boa questão. Peraí lá. Como é que eu ponho as widgets aqui? É aqui. Pá. Eu não sei se isto já está em algum lado. Mas vamos tentar. Não. Ainda não. Está bem puto. Olha. Eu vou tentar pôr isto. Muito fixe meu. Muito fixe. Brutal. Ele tem Twitter e instenção de lado. Ok. Vou ver. Vou. Pá. Vou ver se consigo entrar em contacto com ele. É pá. E vou ver o que é que posso fazer. Porque isto é muito bom meu. Eu vou. Também. Também vou pôr isto na minha playlist. Honestamente. A solução está muito bom. Está muito fixe mesmo. Pá. Na forma que eu conseguir ajudar. Vou tentar ajudar o homem. Porque isto man. Isto ter 700 vídeos é uma vergonha. Isto precisa claramente mais. De mais. De mais visibilidade. Não é? Porque isto está muito bom mesmo. Muito bom. Está mesmo muito bom. É a primeira vez que me aparece aqui uma cena tão underrated e tão boa. Bom. Anyway. Vamos lá. Eu vou guardar isto que é para não me esquecer. Ok. Mas eu tenho aqui nas donations. Não me esquecem. Tens gostado de jogar o barito. Está fixe. Mano olha. Joguei a primeira cena hoje. E curti muito mesmo. Achei que o jogo estava mesmo muito bom. Pá. O ambiente é fixe. O grafismo está incrível. A história do jogo é bacana. Tipo. Por muito que seja confuso é bacana. Pá. E pronto. E estou a gostar. Estou a gostar. Ó Rico. Porquê que continuas a insistir nisso? Calma. Mano. What the fuck? Calma. Não te chateis. Tipo. Não puxes para aí. Mano. Isso já acabou. Já acabou. Bom. Não há mais nada para não? Não. Acho que está tudo. Não há mais nada para não. 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 Ah está tudo Vamos Need for Speed